Tudo bem, eu tô bem Sem você, sem amor, sem ninguém Para disfarçar a dor E você, eu já sei que já tem Outro alguém com você Para disfarçar a dor Quero ver se você se arrepender Você não vai esquecer Pelo menos tão fácil assim E o pior é que o cara quer ser eu Ele ainda não entendeu No seu corpo só eu Sou eu Sou eu Pensamento da manhã Sou eu De quem você é a fã Sou eu E quem sempre vai te amar Sou eu Ninguém tem esse lugar Só eu Só eu Só eu Tudo bem, eu tô bem Sem você, sem amor Sem ninguém Para disfarçar a dor E você, eu já sei que já tem Outro alguém com você Para disfarçar a dor Quero ver se você se arrepender Você não vai esquecer Pelo menos tão fácil assim E o pior é que o cara quer ser eu Ele ainda não entendeu Ele ainda não entendeu No seu corpo só eu Sou eu Sou eu Pensamento da manhã Sou eu De quem você é a fã Sou eu E quem sempre vai te amar Sou eu Ninguém tem esse lugar Sou eu Pensamento da manhã Sou eu De quem você é a fã Sou eu E quem sempre vai te amar Sou eu Ninguém tem esse lugar Oh, 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 oh